Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje o passo a passo é dessa linda letrinha Z. Bem bonitinha, olha que gracinha. Algum tempo atrás, uma inscrita minha pediu pra mim estar ensinando a letra Z. É a Zilda Manuel. Zilda, muito obrigada por fazer parte aqui do canal. Um beijo enorme pra você. Então, eu dedico este vídeo pra Zilda. Como eu sempre falo, os meus chaveiros eu faço com a pérola número 4, que fica mais delicado e vende melhor. Com pérolas grandes, eu só faço o mesmo por encomendas. E aqui, pra estar ensinando vocês, eu vou estar usando a pérola número 6, a linha 035. Gente, eu tô com uma dúvida aqui da próxima letra que eu vou ensinar a vocês. Eu tô na dúvida entre a Y e a Q. Deixe aqui nos comentários qual letra você gostaria que eu ensinasse primeiro, tá bom? Aí, eu vou ficar aguardando os comentários de vocês. Eu peguei um pedaço de linha. Coloquei duas agulhas na ponta pra facilitar o trabalho. A gente vai trabalhar com cabecinha de Mickey. A cabecinha de Mickey é aquela florzinha com quatro pérolas. Primeiro, você vai colocar três pérolas. E vai pegar a quarta e vai cruzar. Cruzar é uma agulha vem pra cá e a outra agulha vai pra lá. Formando este X. Aqui na minha mão direita, eu vou colocar duas e vou cruzar a terceira. Uma em cada linha. Uma pérola em cada linha. E vamos cruzar a terceira. Uma pérola em cada linha. E vamos cruzar a terceira. A minha agulha saiu da linha. Vamos colocar uma em cada linha. E cruzar a terceira. Uma em cada linha. E cruzar a terceira. Olha como ficou. A gente tem que ter sete. Contando essa aqui do meio. A do meio que a gente cruza. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem seis. Então, vamos pra última. Tenho a pontinha aqui. Você vai pôr nessa linha que tá saindo do outro lado da pontinha. Você vai colocar duas. E vai cruzar a terceira. Pra gente fazer a viradinha. Pra subir. Então, a gente fez... A gente fez essa parte aqui. Agora, a gente vai subir. Eu vou deixar... Olha como ficou. Eu vou deixar aqui nessa posição pra vocês saberem o lado que eu tô colocando a pérola. Aqui é minha mão esquerda. Eu vou colocar duas. E vou cruzar a terceira. Aí, gente, saiu uma linha aqui pra fora e uma linha aqui pra dentro. Lembrando que as nossas bolinhas, ó, tá na primeira bolinha. Então, eu vou pegar a minha linha que saiu de pra dentro e vou passar na segunda bolinha. Aqui, ó. Na segunda aqui da lateral. Essa linha que eu passei na bolinha, eu vou colocar uma e vou cruzar a segunda. Agora... Opa! Agora, na minha mão esquerda, eu vou colocar duas. Na minha mão esquerda, eu coloco duas e cruzo a terceira. Lembrando, ó, que saiu uma linha pra baixo e uma pra cima. Aqui na linha de baixo, eu vou colocar uma e vou cruzar a segunda. Uma não, vou colocar duas e cruzar a terceira. Vocês vão ter que fazer esse processo aqui cinco vezes. Então, a gente já fez duas vezes, né? Na minha mão esquerda, eu coloco duas e cruzo a terceira. Na linha que saiu pra baixo, eu coloco duas e cruzo a terceira. Na minha mão esquerda, eu coloco duas e cruzo a terceira. Na linha que saiu pra baixo, eu coloco duas e cruzo a terceira. Então, fizemos quatro vezes, né? Deixa eu ver. Agora, nós vamos pra quinta e última vez. Na minha mão esquerda, eu coloco duas e cruzo a terceira. Na linha de baixo, eu coloco duas e cruzo a terceira. Agora, nós vamos colocar uma em cada linha. E vamos cruzar a terceira. Coloquei uma em cada linha. E cruzei a terceira. Aqui na minha mão direita, eu vou colocar duas. E vou cruzar a terceira. Uma em cada linha. E cruza a terceira. Uma em cada linha. E cruza a terceira. Uma em cada linha. E cruza a terceira. Então, gente, se aqui embaixo a gente colocou sete aqui, contando a do meia, a gente tem sete. Aqui também a gente vai ter que ter sete. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tem cinco. Uma em cada linha. E cruza a terceira. E cruza a terceira. Agora é a última. Na minha mão direita, eu vou colocar duas. E vou cruzar a terceira. Em qualquer uma das linhas, você coloca duas. Na outra, você coloca uma. E vamos dar o nosso nó. Prontinho. A nossa letra Z ficou pronta. Gente, ela fica mole assim mesmo. Ainda mais que é com a pérola grande, né? Ó. Ela ficou perfeita, tá vendo? É porque ela fica mole assim mesmo. Aí, quando você... Ó. Aí, quando... Pra ter um chaveiro durinho, igual esse aqui, você tem que ter duas partes iguais. Aí, você faz duas partes dessa. Une uma parte com a outra aqui, ó. Pela lateral, tá vendo? Une aqui. Se você ainda não sabe unir, eu tenho um vídeo aqui ensinando certinho como faz pra unir. É só você entrar na playlist aqui do canal. Na letra L, eu ensino. Chaveiro do Batman também eu ensino. E tem um vídeo que eu fiz esclarecendo dúvidas sobre chaveiros, que também está na playlist. Que lá eu ensino também direitinho como emenda aqui. Aí, ele fica bem firminho e bem durinho. Então, ele é bem normal ficar assim, molinho. Ainda mais que é feito com a pérola grande, né? Mas, mesmo com a pérola grande, quando você une uma parte com a outra, fica durinho da mesma forma. Fica certinho, tá bom, pessoal? Olha, ficou perfeito. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Se você gostou, não esquece de deixar um like. Deixar aqui nos comentários qual letra vocês querem que eu ensino primeiro. A letra Q ou a Y. Tá bom, pessoal? Um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.